E aí pessoal, como vocês estão? Olha o pastor Raul aqui com mais um review, mais um daquele nosso programa onde nós analisamos a fundo obras cristãs. Hoje eu trouxe para vocês uma obra que para mim é referência nessa área. É uma obra pessoal do pastor Franklin Ferreira que já participou do Nascido Dicas aqui no canal, mas ele merece um reviewzinho detalhado, contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Pessoal, esse livro aqui eu tive contato com ele há algum tempo, já sou fã do pastor Franklin Ferreira, gosto muito das obras dele, acho ele teologicamente muito correto. Pelo amor de Deus, não venham falar que eu como reformado, como todo reformado, eu vou idolatrar teólogos. Não é nada disso. O que eu estou colocando para vocês é uma parte básica porque ele é um grande teólogo, é um homem de Deus que eu gosto muito da teologia dele, eu entendo a teologia dele como bíblica. E por isso que hoje nós vamos ver essa maravilha dele, editada pela Editora Vida, um beijão pessoal da Editora Vida, que traz materiais muito importantes para a gente. E esse material aqui, ele é um ponto fora da curva maravilhoso, ele é uma peça maravilhosa. Vamos parar de conversa fiada, uma indicação minha, se você quer entender qual a postura do cristão no governo e na política, está aqui essa maravilha contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Vamos lá, vamos ver essa belezinha em detalhes. Aqui estamos, Franklin Ferreira contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política, editora Vida Nova, aqui algumas indicações do livro, alguns comentários, opiniões sobre o livro contra a idolatria do Estado, o papel do cristão na política, aqui outra folha de rosto, algumas citações e aí a gente chega no sumário. Agradecimentos, introdução, primeira parte, fundamentos bíblicos, o livro de Esther, o povo de Deus sobre o risco de extermínio, a carta de Paulo aos romanos, o poder do evangelho, os limites das autoridades estabelecidas. Segunda parte, questões conceituais, o totalitarismo, o culto do Estado e a liberdade do evangelho, espectro político, mentes cativas e idolatria. Terceira parte, direções teológicas. A igreja confessante e a disputa pela igreja na Alemanha, 1933 a 1937. A relação entre a igreja e o Estado na perspectiva reformada. Quarta parte, aplicações práticas. Erga a voz, a violência, a ideologização do debate e uma oportunidade para a igreja. Uma agenda para o voto consciente. Que agradecimentos, introdução, aqui vamos ver um trecho aqui. Mas por que tratar da idolatria do Estado e do totalitarismo se dois dos piores regimes ditatoriais da história simplesmente ruíram em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial e em 1989, com a queda do Moro de Berlim? Ou seja, o nazismo e o comunismo, a União Soviética, que matou muito mais pessoas que o nazismo, que assassinou muito mais pessoas, acabou em 89. Então por que a gente se preocupar com isso? Enquanto escrevo, fica evidente a instabilidade política a qual a esquerda relegou o Brasil, a Venezuela, a Argentina, a Bolívia, o Equador e, mais claramente, Cuba. Esses países chegaram, aonde estão, pela aplicação de políticas dirigistas, estatizantes e intervencionistas, todas associadas ao socialismo. Regime a que me oponho nessa obra, valendo-me da figura do culto ao Estado. E um regime, uma ideologia que todos nós, sendo cristãos, tendo a Bíblia como norma, temos que nos opor, né pessoal? Para citar apenas um exemplo mais significativo hoje, vale mencionar a Venezuela, que passa por uma crise de desabastecimento, além de uma inflação de 150% ao ano, com 62 presos políticos. Aqui a gente já passou dos milhares de presos e das centenas de assassinatos pelo regime de Maduro. Esses dados são de quando o livro foi escrito. E sob qual acusação foram presos? Apenas a da participação direta ou indireta nos protestos de fevereiro de 2014 contra o governo. No Brasil seria como mandar prender quem participou das manifestações de 15 de março de 2005. Não vemos, porém, nenhuma palavra de condenação do governo brasileiro ao esquerdismo venezuelano. Aqui a nota número 10. Os exemplos da falência institucional da Venezuela podem ser multiplicados, conforme, por exemplo, o depoimento em vídeo do promotor venezuelano Franklin Nieves, que abandonou o país acusando o governo Nicolás Maduro de pressioná-lo para prender o líder opositor Leopoldo Lopes, com provas falsas. Está disponível aqui, tem um endereço para você ler a matéria. Para quem pensa que algo parecido com o que se deu na Venezuela está longe de ocorrer no Brasil, basta lembrar um episódio específico relacionado à Igreja Católica. Não é Igreja Evangélica, não. Pode falar, ah, não, pastor, né? Hoje a gente está com uma imagem tão ruim, infelizmente, graças a falsos pastores por aí, mas aqui é algo que aconteceu na Igreja Católica, ou seja, do teu lado aí. O bispo católico Dom Luiz Gonzaga Bergonzini pediu no site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que os católicos não votassem em Dilma Rousseff nas eleições de 2010. Pelo fato dela defender o aborto, ele chegou a imprimir 2 milhões de exemplares de um panfleto contra a candidata intitulado Apelo a Todos os Brasileiros e Brasileiras, em que a Comissão em Defesa da Vida da Regional Sul 1 da CNBB exortava os católicos a não votarem em políticos que defendam a discriminação do aborto. Os exemplares, porém, em razão de uma liminar concedida pelo Superior Tribunal Eleitoral, como a gente sabe, judiciário totalmente aparelhado, foram apreendidos pela Justiça Federal. Aqui a nota, Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, falecido em 13 de junho de 2012, escreveu sobre a arbitrariedade em seu blog em 22 de outubro de 2010. PT, o Partido da Mentira e da Morte, disponível. Aqui está o endereço, bonitinho. Pessoal, o que esse livro tem de especial é que, além dele explicar pra gente no texto, ele é rico em notas pra quê? Pra que nós venhamos a entender mais do que se trata e pra que nós tenhamos justificativa toda a bibliografia do que está sendo apresentado aqui. Isso que eu mostrei pra vocês foi apenas na introdução. Fundamentos bíblicos. O livro de Esther, o povo de Deus sob o risco de extermínio, faz parte da sabedoria de nosso Senhor, fazer com que sua igreja esteja sempre por um fio. Ainda assim, o fio não se parte, pois está preso aquele que é a estaca da casa de Davi. Isaías 22, 23. Aqui a gente tem a nota, aqui com a bibliografia de onde foi tirada a passagem. O filme 300, de 2006, estreou em 2007 nos cinemas brasileiros. Os seguidores do Politicamente Correto detestaram o filme e não foi à toa. Nele, os militares não são covardes armados. Os políticos pacifistas não são confiáveis. E os vilões são provenientes do Oriente. Um verdadeiro crime na Hollywood de hoje. Olha aqui na nota. Ainda assim, o filme ganhou nove prêmios de diversos segmentos da indústria do entretenimento. Em 2009, a revista National Review classificou 300 como o quinto melhor entre os 25 melhores filmes conservadores dos últimos 25 anos. Baseado na famosa graphic novel de 1998, o filme retrata a Batalha das Termópilas, ocorrida em 480 a.C. Durante três dias, cerca de 7 mil soldados de várias cidades gregas, comandados por 300 espartanos, e seu rei, Leônidas I, lutaram contra 100 a 150 mil homens das tropas do Império Persa, que incluíam, além dos persas, escravos egípcios, silícios, fenícios, azírios, etíopes e afegãos, liderados por Xerxes, que tem sido identificado como o rei açueiro do livro de Esther. Olha só, aqui cadê a nota número 4? Para uma competente monografia que cobre todos os detalhes da batalha, conforme Nick Fields, Termópilas, 480 a.C., A Resistência dos 300. Está aqui a editora. Fields escreve, Xerxes é o bíblico rei açueiro que governou 127 províncias, desde a Índia até Cuxi. Esther 1.1. Sem dúvida, o maior império da história até aquele momento. Página 16. Para um romance épico sobre a Batalha das Termófilas, o qual não só se tornou um best-seller, mas ganhou o status de clássico. Então aqui explica bonitinho. Vamos voltar. Intentos destrutivos. A história da rainha Esther ocorreu no Palácio de Susã, a atual Sushi, na província do Cusestão, no sudoeste do Irã, a capital de inverno do Império Persa. Esther viveu em um tempo de grande perigo, pois o seu povo, os judeus, estava sobre o exílio que lhe foi imposto pelos babilônios em 587 a.C., após destruírem a cidade de Jerusalém e o templo construído por Salomão. Então aqui vocês vão ver muita bagagem de contexto histórico, muita referência bíblica, diante de uma grande angústia, o coração de Esther, a salvação dos judeus, testemunhando perante o rei, a salvação dos judeus, servindo nos palácios hoje. Inspirado no exemplo de Esther e Mardoqueu, aquele que pretende servir a esfera pública deve ter uma vida moldada pelo conhecimento da Escritura e firmada na prática da oração. Sem oração e sem dependência a Deus, não serão bem-sucedidos aqueles que pretendem fazer a diferença nos palácios. Uma característica do atual sistema político brasileiro é que qualquer pessoa pode se candidatar aos mais altos cargos políticos, independente da formação acadêmica. Isso não é saudável, pois há sabedoria na busca do conhecimento. Os políticos cristãos devem saber utilizar as várias disciplinas acadêmicas para desenvolver uma cosmovisão cristã que permita, de um lado, identificar as premissas das posições filosóficas e religiosas que mais influenciam a sociedade. E de outro, oferecer respostas respeitáveis e satisfatórias com base na fé cristã. A carta de Paulo aos Romanos, o poder do Evangelho e os limites das autoridades estabelecidas. Aquele de quem procede todo poder por meio de que toda autoridade existente é estabelecida é Deus, o Senhor, o Deus desconhecido e abscôndito, o Criador e o Redentor, o Deus que elege e rejeita. Isso significa dizer que os poderes constituídos são medidos tendo Deus por referência, assim como são todas as coisas humanas, temporais e concretas. Deus é o seu princípio e seu fim, sua justificação e sua condenação, seu sim e seu não. Aqui a gente já está na segunda parte, questões conceituais, pessoal. Totalitarismo, culto do Estado e a liberdade do Evangelho. Quando a política pretende ser redentora, promete demais. Quando pretende fazer a obra de Deus, não se torna divina, mas demoníaca. Quem escreveu isso? Bento XVI. Onde ele escreveu isso? Joseph Ratzinger, fé, verdade e tolerância. Olha só, eu quero esse livro. Esse é um livro que eu quero muito. Eu gosto muito da literatura do Ratzinger, viu? Sou evangélico, sou protestante, sou reformado. Mas Ratzinger é um grande teólogo. Foco cultural no coletivo, foco econômico no coletivo, foco cultural no indivíduo, foco econômico no indivíduo. Direitismo, libertarianismo, aqui centrismo, esquerdismo e autoritarismo. Onde está o autoritarismo? No espectro da esquerda. Porque aqui, uma conversa outro dia em grupo, eu fiquei espantado, porque não tinha nem o que a gente falar, porque o que foi dito ali, a quantidade de absurdo que eu ouvi, entendeu? É que é bravo, é bravo, é complicado. Então, olha, ele tem diagramas que vão ajudar a explicar. Primeiro modelo, o estatismo. Um primeiro modelo político é apresentado no gráfico a seguir, que ilustra as ênfases estatizantes e intervencionistas associadas à posição esquerdista, como no comunismo e no nazismo. 4. O comunismo, que seria o estágio mais elevado do socialismo. O estágio final do desenvolvimento, em que as instituições do Estado seriam substituídas por uma sociedade harmoniosa, sem classe e auto-administrável. Tem as seguintes características definidoras, que podem ser agrupadas em três pares, relacionando-se, primeiramente, ao sistema político. Em segundo lugar, ao sistema econômico. Em terceiro, a ideologia. O monopólio do poder do Partido Comunista, o centralismo democrático por meio do qual o partido tem plena autonomia para tomar qualquer decisão, a posse não capitalista dos meios de produção, ou seja, vai tomar tudo que você tem, o domínio de uma economia de comando em oposição a uma economia de mercado, ou seja, não é o que você precisa, é o que eles acharem que você precisa. O propósito declarado de construir o comunismo como objetivo final e legitimador, a existência de um movimento comunista internacional e o senso de pertencer a ele. A queda do comunismo, do Archie Brown, ascensão e queda do comunismo, Rio de Janeiro, editora Record. Então, sempre nós temos, nós temos também tabelas, totalitarismo e autoritarismo. Então, nós temos carisma no totalitarismo, o carisma é elevado, no autoritarismo é baixo. Concepção do cargo, líder como função, líder como indivíduo, alvo do poder coletivo, autoritarismo privado, corrupção baixo, no autoritarismo elevado, ideologia oficial, sim, no totalitarismo, no autoritarismo não temos, pluralismo limitado, no totalitarismo nós não temos, mas no autoritarismo nós temos, legitimidade, totalitarismo até que é legítimo, mas o autoritarismo não. Segundo modelo, as liberdades individuais, Um segundo modelo é ilustrado no gráfico a seguir em que resume os ideários políticos associados à posição direitista em que se privilegiam da liberdade individual e econômica e a garantia dos direitos individuais, sendo os limites o respeito à vida, à propriedade e à liberdade dos demais. O indivíduo está sobre o Estado, família, escola, artes, igreja e trabalho. O indivíduo, eu e você, o estatismo, onde todas as políticas de esquerda são baseadas, o Estado está acima de tudo, está acima da família, da escola, das artes, da igreja, de tudo, do indivíduo principalmente. Modelos políticos no cenário brasileiro. É o seguinte, essa tabelinha aqui do Franklin, respeito muito, vocês sabem que eu sou fã do Franklin Ferreira na parte teológica, mas aqui ele coloca como partidos de centro-direita, entendeu? E nós sabemos muito bem que nós não temos partidos de centro-direita no Brasil, ou pelo menos não tínhamos na época da escrita desse livro. Hoje nós temos o PSL, temos alguns partidos ensaiando, uma virada à direita, mas o que nós temos na realidade é a esquerda e sparrings da esquerda para que ela se perpetue no poder. Por exemplo, a extrema-esquerda, nós temos o Partido Comunista Brasileiro e o PCdoB. Agora, olha só as linhas que eles seguem. PCB, extrema-esquerda, leninista, trotskista, assassinos. PCdoB, extrema-esquerda, leninistas, stalinista e maoísta, assassinos. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, extrema-esquerda, leninista e trotskista. PSTU, extrema-esquerda, leninista e trotskista. Preciso fazer o meu comentário do que eles são. Esquerda, nós temos o Partido dos Trabalhadores, que resume uma mistura de todos aqueles outros, que são, na realidade, funcionários do PT. A gente tem centro-esquerda, tem PDT, PPS, PSB, PSDB, PTB, PV, SDD, Solidariedade. São todos partidos centro-esquerda, são moderados. Não, eles estão aqui para poder fazer o jogo, o teatro. Aí, centro, PMDB, o Movimento Democrático Brasileiro, PP, Partido Progressista e PSD, Partido Social Democrático. Aí, centro-direita, tem o DEM, mas o DEM, ele está no nível aqui do PMDB. E o PSC, que hoje, vamos dizer assim, é um partido que está dando aquela virada, sim, à direita. Nazismo e comunismo. Muitos ficam chocados com a ideia de qualificar o nazismo como parte da esquerda. Argumento que, como escreveu João Pereira Coutinho, longe de polêmico e é cada vez mais consensual. No 20, ensaio, analisa o parentesco entre o fascismo e o comunismo. Tem o link para você acessar. Na mentalidade esquerdista, toda e qualquer ditadura que se tenha oposto à esquerda é imediatamente rotulada de fascista. Extrema-direita ou até mesmo direita sem maiores precisões. À luz das definições de direita e esquerda oferecidas até aqui, porém, torna-se um exercício inútil querer enquadrar o nazismo como radicalização da direita ou da democracia liberal. Os líderes do Partido Nacional Socialista Alemã National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei Deus meu, hein? Eles não falam lá na Alemanha, eles xingam. Viam-se como legítimos socialistas desprezando a aristocracia, o livre mercado, o capitalismo. Aqui, ó, a nota número 21. Do ponto de vista econômico no nazismo, o Estado interferia e controlava diretamente a economia por meio da associação com um punhado de grandes conglomerados. Vocês já viram isso em algum lugar? Quem é que pegou o BNDES e pôs só os amigos do rei lá pra receber financiamento aqui no Brasil? Em todo o tempo, os industriais conservadores alemães estiveram debaixo do controle político do nacionalsocialismo. Se isso não for socialismo, não há forma lógica de defini-lo. Gostaram? E a democracia liberal abolindo a liberdade de imprensa, praticando a censura e apregoando uma teoria política com suposta fundamentação científica. E a sociedade alemã foi organizada pelos nazistas sobre o efeito coercitivo da camaradagem. Ah, eu não vou ler esse palavrão. Como forma... Que tá em alemão aqui. Não vai dar, pessoal. Como forma de grupamento social em que pensar, sentir e agir em categorias de condução de vida individual e de responsabilidade pessoal estava dissociado do ditame de uma moral que somente permitia o que estava a serviço da sociedade. O alvo do ditador era a construção do estado social do povo. Um estado social exemplar no qual as barreiras sociais seriam progressivamente derrubadas. Tá? E aqui vem as semelhanças entre o nazismo e o comunismo. Esse livro, cara, olha... Você precisa ler esse livro pra você entender como é impossível nós cristãos termos uma linha política voltada à esquerda. Quer seja o extremo esquerdo ou social democracia a gente precisa tomar muito cuidado. O espectro político mentes cativas e idolatria. Aquele nosso inimigo era leão quando se enfurecia abertamente. Agora é dragão quando ocultamente há armas ciladas. Como a nossos pais era necessária a paciência no combate contra o leão assim precisamos da vigilância contra o dragão. No entanto, a perseguição seja do leão seja do dragão nunca cessa para a igreja e é mais temível quando engana do que quando se enfurece. Naquele tempo queria forçar os cristãos a negarem a Cristo. Agora ensina os cristãos a negarem a Cristo. Ensina... Isso aqui é ótimo. Então coagia agora ensina. Então introduzia violências agora insídias. Aparecia. Tão furioso agora mostra-se insinuante dificilmente aparenta erro. Agostinho de Ripoma Comentário aos Salmos da editora Paulus. Tô doido também por esse livro. Então, olha, é um livro pessoal que... Geração Coca-Cola. Entendeu? A preferida pela isentosfera. Diante dessas considerações é importante identificar as razões da tendência esquerdista entre os jovens. Esses parecem pertencer à classe alta ou média alta. Estudam em universidades estaduais ou federais e recebem bolsas governamentais para, não raro, estudar no exterior. Para esses jovens, os proletários, por viverem para o trabalho, não têm consciência de seu estado de escravidão. E são os membros dessa nova classe de homens novos que poderão não somente iluminar, mas guiar as massas na luta contra a opressão. O mundo passa a ser interpretado por meio de uma nova moral que opõe esses que almejam a construção de um mundo melhor, a mentalidade rígida da sociedade. Portanto, ele é dividido em opressores e oprimidos, onde todos os bons são oprimidos e todos os que discordam são opressores. Aí que está, não os que oprimem, mas os que discordam, devendo por isso ser cooptados, silenciados ou eliminados. A complexidade social é reduzida em uma luta entre o bem e o mal, uma luta entre o povo e as elites. Não raros trabalhadores são tratados como massa alienada pelo fato de não apoiá-los, rotulados como gente que não quer mudar, que não enxerga a luta por mudança. Curiosamente, durante a Guerra Fria, na Polônia e na Alemanha Oriental, esses idealistas eram chamados pelo proletariado com o cinismo de burgueses vermelhos. A mesma repulsa já se evidencia aqui no Brasil, especialmente por parte das camadas mais baixas da sociedade. Um exemplo sintomático. Sininho, a jovem ativista do grupo Black Blocks foi insultada na rua como patricinha hipócrita por passageiros de ônibus. Urge estudar as conexões de Black Blocks, mascarados, vestidos de preto e armados com bombas, coquetéis molotovs, pedras e paus, com partidos de esquerda e de extrema esquerda como o PSOL. O PSOL é um partido de extrema esquerda que tem entre seus fundadores um terrorista italiano, a Chile Lolo, Lolo, que lutou para dar asilo a outro terrorista italiano que, graças a Deus, está onde? Em Jaulado, em Cana, está preso lá na Alemanha, que nem o Lula. Quem financia os Black Blocks, quem lhe expressa assistência jurídica, é incrível. O Franklin Ferreira mais uma vez surpreende a gente. Tem pseudo-cristãos aí que não gostam dele por causa desse livro. Aí para você ver como não respeita nem a palavra de Deus. O Franklin Ferreira tem posições teológicas maravilhosas, muito corretas. Agora, como ele escreveu um livro contra a esquerda, contra a idolatria do Estado, entendeu? Quantos aí que se dizem cristãos não? Porque o Franklin Ferreira é pelo amor de Deus, ou seja, não importa a palavra de Deus, importa que ele esteja no esquema e graças a Deus esse livro não está no esquema. A igreja confessante é disputa pela igreja na Alemanha. Isso daqui valeria um livro inteiro falar sobre a resistência contra a Alemanha nazista. Os dois reinos, liberalismo teológico e o totalitarismo nazista. De acordo com Richard Stegmann-Gall, o nazismo não era escancaradamente pagão, ainda que uma ala minoritária o fosse. O que os nazistas propunham era uma interpretação da fé cristã chamava de cristianismo positivo. Segundo esse autor, esse esforço revisionista da fé cristã tem suas origens no protestantismo liberal do século XIX. Nesse sentido, o trabalho de Julius Wellhausen com suas teorias documentais críticas, assim como o coincidente rejeição do Antigo Testamento pelos liberais e nazistas, tem como fundo o antissemitismo que já estava presente na cultura alemã e europeia desde antes do livro de Martinho Lutero Os Judeus e Suas Mentiras. A ênfase na distinção entre o Jesus histórico e o Cristo divino na fé, bem como a reinterpretação do cristianismo por Adolf von Harnack com sua insistência em buscar um cristianismo prático e a defesa de que Deus no Novo Testamento era um Deus de amor e não Deus vingativo e injusto no Antigo Testamento também foram apropriadas pelo nazismo para seu discurso religioso diga-se porque não assassino. Disputa pela igreja. Na época haviam 65 milhões de habitantes na Alemanha e desses 150 mil eram membros de igrejas livres como os batistas e os metodistas e 48 milhões pertenciam a 28 igrejas divididas em territórios independentes que formavam a Federação Evangélica Alemã de Igrejas a qual incluía duas tradições os luteranos teologicamente conservadores e os reformados mais liberais. O maior grupo era a Igreja Evangélica unida na Prússia que congregava luteranos e reformados com 18 milhões de membros e da qual procedeu a maior parte dos membros da igreja confessante. Já em 1931 os nazistas organizaram um movimento de fé que era conhecido como cristãos alemães fanaticamente nazista promotor do cristianismo positivo e um influente grupo minoritário dentro da Igreja Evangélica alemã. O alvo desse movimento era unificar as diversas províncias evangélicas numa nova e única Igreja Evangélica conhecida também como a Igreja do Reich sob total domínio estatal. Domínio de quem? Estado. Estado sobre a Igreja. Estado mandando na Igreja. Estado mandando em Deus. Estado mandando em Cristo. A existência teológica hoje, a relação entre a Igreja e o Estado na perspectiva reformada, o reino espiritual de Cristo e o poder civil são realidades bem distintas. Quem? João Calvino nas institutas. Os dois reinos, o dispensacionalismo e sua relação com a esfera pública. O gráfico a seguir ilustra as percepções de cristãos influenciados pelo fundamentalismo americano que se tornou um dos principais modelos de relação com a sociedade entre os evangélicos no século XX. Com base nesse modelo, defendia-se não somente uma separação do Estado, mas também uma separação de outras esferas na criação, percebendo-as como essencialmente pecaminosas e impedidas de qualquer possibilidade de redenção. Então nós teríamos Satanás, Estado, Família, Escola, Artes, Igreja e Deus apenas Igreja. Ergavosa, violência, ideologização do debate e uma oportunidade para a Igreja. Várias referências bíblicas, pessoal. Dando nome à tragédia. Em 29 de novembro de 2005, ocorreu o impensável no país. Cinco pessoas, entre elas uma criança de um ano e dois meses de idade, morreram queimadas dentro de um ônibus na Penha, subúrbio norte do Rio de Janeiro. Esse bárbaro assassinato elevou o nível de violência em que se encontrava o Brasil a um novo e assustador patamar, qual seja o da banalização da vida humana e da crueldade sem limites. Espiral da violência, 1980 até 2012. Tabela 2, mortes em conflitos armados no mundo por armas de fogo. No Brasil, mortes por arma de fogo. Período 2010, 38 mil. Chechênia e Rússia, movimento emancipatório e étnico. Guerra da Chechênia, 25 mil. O Brasil, com a sua restrição de armas, teve mais morte do que guerras. Etiópia, 25 mil. Guerra, disputa territorial. Guatemala, guerra civil, 16 mil. Argélia, guerra civil, 10 mil. Guerra do Golfo, disputa territorial, 10 mil. El Salvador, guerra civil, 6 mil. Ou seja, e o Brasil, que se diz um país pacífico, 38 mil 892 pessoas mortas. Isso sim, é extermínio do povo. Ideologia e a interdição do debate. Uma agenda para o voto consciente. Eu tenho ouvido não traga religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como candelabra. Bibliografia e outras obras do Franklin Ferreira. Avivamento para a igreja, Igreja Cristã na História, Teologia Sistemática do Franklin Ferreira e do Alan Mayer. Bom, pessoal, esse daqui foi o livro do pastor Franklin Ferreira Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Se você não conhece ainda o pastor Franklin Ferreira, ele é bacharel em Teologia pela Escola Superior de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, é diretor e professor de Teologia Sistemática e História da Igreja no Seminário Martin Busser em São José dos Campos, São Paulo, é consultor acadêmico da edição em Vida Nova, é autor, entre outros livros, de A Igreja Cristã na História, Avivamento para a Igreja, Teologia Sistemática e Teologia Sistemática em coautoria com o Alan Mayer. Das publicações Vida Nova, além dos Servos de Deus e do Atos dos Apóstolos, que vocês sabem que são obras-primas que eu também amo. Nós vamos ver outras publicações dele em detalhes aqui. E aqui fica a dica para a tua biblioteca contra a idolatria do Estado. Pessoal, não se esqueçam do nosso e-book Dicas de Leitura. Você tem dúvida de como montar a tua biblioteca cristã com os melhores materiais teológicos, com os materiais mais exatos, de acordo com as sãs doutrinas cristãs? Tem um link onde você vai para uma página que além de todas as redes sociais do Nascido, canal do YouTube, podcast, Facebook, Instagram, tudo o que você imaginar, todas as redes onde nós estamos presentes, tem o link para você baixar o nosso e-book anual. O volume 1 desse e-book já está aqui disponível para download para vocês. Então, clica nesse link aqui na descrição, você vai para uma página e ali você encontra o link para se cadastrar e receber no seu e-mail esse e-book gratuito que vai te orientar, que vai trazer para vocês indicações de livros para a tua biblioteca. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês até o próximo review aqui no Nascido de Novo. e aí .